Bom dia, hoje são 16 de maio, aqui é o açude velho de Empoeira, o primeiro açude da cidade, hoje é um açude particular, hoje amanheceu transbordando, dia 16 de maio de 2024, a cidade de Empoeira está em festa, açude velho de Empoeira sangrou, Empoeira, Rio Grande do Norte, a cidade está em festa com esta maravilha dessa sangria, deste açude.